Música Bom, e o programa Bárbara Cara 2021 começa com o pé direito. Ao meu lado a dermatologista doutora Camila Dantas. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre melasma. Doutora, o que é o melasma? Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite mais uma vez estar aqui com vocês. É sempre um prazer, ainda mais de falar de um tema que sempre é de tanta dúvida para os pacientes. Inclusive até fiz uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e muitos me pediram, foi o tema mais pedido e solicitado foi melasma. Então melasma são aquelas manchinhas que acometem no rosto de cor pigmentada, amarronzada, tem um desenho geográfico, mas pode também ter um acometimento extrafacial que é em qualquer região exposta ao sol. Então a gente pode ter também no pescoço, aqui em ombros. E quais são os fatores desencadeadores para ter o melasma, doutora? O melasma hoje, na verdade, é considerado uma doença inflamatória e na verdade sistêmico, né? A gente tem vários fatores que podem desencadear ou agravar esse melasma. Então a gente é conhecidamente uma doença que está ligada com a exposição solar. Então a gente sabe que os efeitos do sol são cumulativos, né? O sol que você pegou na sua idade lá em adolescência, você vai pagar conta desse sol. Eu sempre costumo dizer isso aos pacientes. Mas a gente tem outros fatores também relacionados, fatores hormonais. Então pacientes que usam anticoncepcional, DIU, pacientes que fazem a terapia de reposição hormonal após a menopausa, algumas doenças endocrinológicas, como é o caso de doenças da tireoide, também está relacionado. Algumas drogas que os pacientes façam uso contínuo. E também a questão genética. Então a gente sabe que pacientes que têm um histórico familiar positivo para melasma, então isso pode sim gerar nesse paciente o desencadeamento do melasma. E a partir de qual idade, doutora, a pessoa já pode ter esse sintoma do melasma? Então assim, é mais comum que esse melasma apareça nos pacientes em torno dos 20 aos 30 anos, né? A gente pode ter, claro, um acometimento um pouco mais tardio, um pouco mais precoce, mas em geral é essa idade que ele costuma aparecer e o paciente vem com a queixa em consultório. E a gravidez também é um dos fatores predominantes? Sim, inclusive eu tenho diversos pacientes que abriram quadro de melasma durante a gestação, justamente por essa questão hormonal. Durante a gravidez a gente sabe que tem uma alteração, uma cascata de hormônios que fazem essa alteração e a pele é extremamente receptiva ao efeito dos hormônios, tanto do estrógeno quanto da progesterona. E isso faz a ativação da cascata melanogênica e estimula a produção da melanina. E quais são as áreas do rosto que é mais predominante o melasma? A gente tem um acometimento, a maior parte dos casos, na verdade, a gente tem um acometimento que a gente chama centrofacial. Então, vamos pegar a fronte, que é a testa, a região do nariz, a região supralabial e a gente pode ter também um acometimento do rosto, mas se limitando aqui às bochechas, que a gente fala melasma malar, ou mandibular. E como eu relatei, a gente também pode ter o melasma extrafacial, mas é porque ele é muito mais incomum. Lembrando só que o melasma é muito mais frequente nas mulheres, né? Tem um estudo que foi publicado em pacientes brasileiros, cerca de 400 pacientes, e eles viram que a correlação era de 39 mulheres para um homem. Mas ainda assim, a gente pode ter melasma nos homens também. E quais são os tratamentos para o melasma? Na verdade, o melasma, cada ano, vem se estudando mais e mais. A gente descobre novos ativos, porque a gente estuda mais sobre a base fisiopatológica do melasma e descobre novas áreas, uma nova cascata que a gente pode, na verdade, usar como potencial tratamento. Então, hoje a gente evoluiu muito em questão de tecnologias, laser, microagulhamento, ativos também clareadores. Há dois anos, no congresso do Incas Paris, que é um congresso de estética muito famoso internacionalmente, falou-se muito da cisteamina, que é um despigmentante, que a gente vem usando também com bons resultados. A gente tem outras opções também, tiamidolfa, um novo despigmentante lançado com bons resultados. E tecnologias. Eu sempre digo aos pacientes que os cremes, os creminhos que a gente usa em casa, eles não têm o poder de transformação de um tratamento médico em consultório. Então, que tratamentos médicos seriam esses? Seria um laser, mas aqui a gente tem que falar de um tratamento com cuidado, porque a gente sabe que tudo que esquenta no melasma, a gente pode piorar esse melasma e fazer o efeito rebote. O laser aqui que eu falo é o laser key switch, que é um laser que faz um pulso muito curto, muito rápido, então não dá tempo de esquentar a pele. E a intenção é só explodir o pigmento, que é a melanina. Mas a gente pode também fazer um tratamento com excelentes resultados, que eu gosto bastante do microagulhamento robótico. A gente pode associar isso com pilha inseriados, a gente vai associar isso com clareadores despigmentantes, o paciente vai ter que manter essa rotina da continuidade em casa usando. E claro, aqui tratamento primário, básico e o mais importante é o filtro solar. Lembrando só que o filtro solar no melasma, ele tem que ser com cor. Muitos pacientes me perguntam, faz diferença, doutora, com cor? E faz, porque aqui a gente tem que ter uma proteção também da barreira física, porque essa luz visível, ela também piora o melasma. Então a luz do celular, a luz do computador, da janela de casa. Tem vários pacientes que falam que não usam o filtro porque não saem, não se expõem ao sol. Então não é bem por aí. Tem que ter uma proteção de amplo espectro, uma proteção que seja reaplicada ao longo do dia, preferencialmente com cor. E hoje também se fala muito do tratamento oral do melasma. Então a gente tem opções de antioxidantes, que eles ajudam também a regular esse efeito das espécies reativas de oxigênio no nosso corpo. Então são os antioxidantes que a gente usa como polipódium leucotomos, vão auxiliar aí no cuidado com melasma. E também a gente tem a opção do ácido tranexão coral, que é uma medicação que tem, claro, suas indicações, tem que avaliar cada paciente. Mas é claro, lembrando que o melasma é uma doença que não tem cura, mas tem controle. Nosso objetivo aqui é manter o paciente o máximo possível com a pele clara, uma pele bonita, uma pele cuidada. 100%. 100%. Difícil às vezes esse 100%, mas é o que eu falo para os pacientes. O melasma não é só mancha, é a qualidade da pele, que ela está alterada. Então a gente tem que cuidar dessa pele, tem que trabalhar essa pele, rejuvenescer essa pele, porque a gente sabe, os estudos mostram, que a alteração também da característica da pele, ela está agredida pelo sol. Então a pele que tem potencial de ser uma pele mais envelhecida também. Meudora, quanto tempo dura esse tipo de tratamento para o melasma, para a gente ter uma pele que seja mais eficaz, que seja mais bonita, mais viçosa? Eu não estimo normalmente no prazo para o paciente, porque algumas peles vão responder de forma mais rápida, outras tem um melasma que é um pouco mais resistente, então é um melasma mais profundo, e é um melasma um pouco mais difícil de se tratar. Mas o que eu falo para o paciente é que esse cuidado vai ser sempre, ele é contínuo, é igual diabetes. Se é diabetes, a gente não cura, mas a gente faz o controle e cuida para a vida inteira. O melasma também, até porque o calor de um carro, o calor de uma cozinha pode desencadear ou piorar ou agravar esse melasma. Então é uma coisa que você vai estar em constante tratamento. E a programação dos tratamentos eu faço de acordo com o tempo do paciente também. A disponibilidade de vir a um consultório, fazer um tratamento, alguns são de 15 em 15 dias, outros são mensais. Então eu olho muito a vida do paciente, o estilo de vida desse paciente para adaptar. Cada pele é uma pele, porque a gente direciona o tratamento para cada tipo de pele, então não adianta, não vai ser uma fórmula, uma receita de bolo, não vai ser um clareador que é único e para todos os pacientes. Doutora, você falou sobre o protetor solar que tem que ser usado mais com cor, mas tem que ser algum protetor solar diferente do que as demais pessoas usam? Então, e até perguntam, né? Ah, mas eu não gosto de cor, como que eu faço? É porque assim, aí já seria até um outro tema porque protetor solar dá uma aula, mas só resumindo aqui para vocês, o protetor que é sem cor, para ele ser efetivo contra a luz visível, ele tem que ter um filtro minerais, que seria um dióxido de titânio ou óxido de zinco, mas aí ele faz aquela proteção que fica esbranquiçada, então alguns pacientes não gostam. Porém, quem tem melasma prefira esse tipo de filtro, e eu falo, às vezes o paciente chega na farmácia, não sabe qual que é físico, qual que não é, então opte o com cor, e caso prefira o sem cor, lembrar que tem que ter essa questão. Obrigada, doutora. Obrigada a todos, até a próxima. O Armazém do Esporte é um modelo de negócio feito para você ganhar dinheiro, mas sem nenhuma complicação. Por isso, vamos falar de tudo o que você precisa saber para se tornar um franqueado e começar a ganhar dinheiro agora mesmo. Como funciona? É simples. Para entrar para o time Armazém do Esporte, você paga uma única taxa de adesão de R$ 499,90, garante seu acesso ao nosso portal, onde irá realizar o seu pedido no valor mínimo de R$ 500,00 em produtos, com o auxílio de nosso serviço de atendimento aos parceiros. Precisa ter loja física? Não. Nesse modelo de negócio, você pode trabalhar na sua casa, onde e quando quiser. Tem taxa mensal? Não. Você só paga uma pequena taxa de R$ 500,00 de renovação do negócio a cada 12 meses. Não cobramos nenhuma taxa mensal e não existe multas contratuais. Tem pedido mínimo? Sim, nosso pedido mínimo é de R$ 500,00. Como eu vendo os meus produtos? Você pode vender em suas redes sociais de relacionamento, marketplace, lojas virtuais ou estabelecimentos comerciais. Sou obrigada a comprar todo mês? Não. Você pode comprar de acordo com a sua necessidade e quando desejar. Preciso ter empresa? Não. Mas precisa ser pelo menos um microempreendedor individual, MEI, onde orientaremos como realizar o seu cadastro e ter acesso ao seu CNPJ. Terei acesso a quantos produtos? São mais de 100 mil produtos incríveis. Em quanto tempo recebo os produtos? O prazo de entrega é de apenas 10 dias úteis. Você recebe os produtos na sua casa. Tem frete? Sim, mas ele é baixo. Temos parcerias com várias transportadoras. Os produtos são caros? Essa é a melhor parte. A maioria dos produtos tem preço que varia entre R$ 10,00 e R$ 49,00. Qual a minha margem de lucro? Você terá acesso a produtos de baixo custo que podem te trazer retorno entre 100% e 250%. Viu como não tem complicação? Faça parte também você do time Armazém do Esporte e seja também um craque no presente. A tecnologia dos aparelhos ortodônticos invisíveis estão revolucionando o mercado da ortodontia. Bom, hoje a minha convidada é a cirurgia dentista, a doutora Milene Pinhatari. Nós vamos falar sobre Invisalign. Doutora, o que é o Invisalign tão conhecido e tão falado ultimamente no mercado inteiro ortodôntico? O Invisalign é um tratamento ortodôntico que é feito com alinhadores que são praticamente invisíveis, transparentes, que fazem toda a movimentação dentária. E como que funciona esse tratamento, doutora? O tratamento com Invisalign, o primeiro passo é feito um escaneamento das arcadas, né? Então a gente faz um escaneamento introral. E a partir da imagem em 3D desse escaneamento, é feito todo um planejamento num programa que chama Clean Check da Invisalign. Então a gente faz todo o planejamento da movimentação dentária, lá a gente consegue ver o posicionamento de cada dente, das arcadas entre si, então é muito bacana. Feito esse planejamento virtual, né, bem tecnológico, a gente mostra para o paciente como ficará o resultado final, todo o tratamento, quantos alinhadores são necessários. E aí é feita a aprovação do caso. Então diferente do aparelho convencional, ortodôntico, aqui você já mostra para o paciente como que vai ser o resultado final, ele já tem a dimensão de como que vai ficar. Isso, ele já consegue ver na tela, né, o inicial e o final do tratamento dele. E por conta disso acaba sendo bem previsível. E após feita a aprovação desse planejamento virtual, chega para a gente, é fabricado, né, através de uma impressão 3D, os alinhadores. Vem para a gente dessa forma, os alinhadores, numa sequência, dependendo de cada tratamento. E a partir daí, inicia o tratamento. Todos os tipos de pessoas podem fazer esse tratamento do Invisalign ou tem alguma restrição, doutora? É interessante que seja feita uma avaliação prévia, né, para a gente poder avaliar o caso, mas a grande maioria das pessoas podem ser tratadas com Invisalign. Eu acho que um dos grandes diferenciais do tratamento do Invisalign é que não tem aquele convencional do Brecht, né, que acho que depois de uma fase adulta, o paciente não quer ficar com aquele sorriso metálico, ele pode ser retirado e é muito mais, um benefício muito maior para o paciente. Sim, ele é bem confortável, estético, né, então a gente tira para comer, tira para escovar, higienização é mais fácil e, além do tratamento, acaba sendo mais rápido do que o convencional. Quanto tempo em média dura um tratamento, doutora? Isso varia muito a cada caso, né, de cada caso, mas a gente tem tratamentos mais simples que em 6 meses a gente consegue resolver. Quais são os maiores benefícios desse tratamento comparado com o convencional? Comparado ao convencional, o tratamento, como eu disse, é bem mais previsível. A gente tem a questão do tempo, que acaba sendo reduzido e toda a facilidade, comodidade de remoção do aparelho, estética para o paciente, porque ele é interceptível. Então tem muitas vantagens. O aparelho convencional, a gente sempre fala, uma vez por mês o paciente tem que ir ao consultório do ortodontista. Aqui no Invisalign, a cada quanto tempo ele tem que voltar ao seu consultório? Na Invisalign, a gente pode estender um pouquinho esse tempo de consulta, né, depende de cada caso. Se é um caso mais complexo, a gente acompanha mais de perto, mas tem casos mais simples, o paciente pode ir a cada 2 meses no consultório, a cada 3 meses. Então é entregue uma quantidade de alinhador e ele vai fazendo essa troca do alinhador a cada 10 dias. E a gente vai acompanhando no consultório. Esse tempo de consulta vai variar de acordo com a complexidade do caso. E como que é o dia a dia do paciente com esses alinhadores? A gente brinca que é vida normal, né, praticamente. Porque ele consegue comer o que quiser, sem restrição, né, pipoca, amendoim, então é muito bacana, é bem tranquilo. E aí, higienização? Higienização normal, remove, consegue passar fio dental normal, escovar normalmente. Então a gente percebe uma saúde da gengiva muito maior em relação ao paciente que tem um aparelho fixo. Obrigada, doutora. Obrigada. Hoje no meu bate-papo é com o neurocirurgião, doutor Ricardo Caramante. Nós vamos falar sobre o tumor meningioma. Doutor, o que é esse tumor? O meningioma é um tumor que dá na meninge, no envoltório cerebral. A gente tem uma membrana que envolve o cérebro e essa membrana, ela gera esse tumorzinho. É uma célula que chama aracnoide, tá? É uma parte da membrana que chama aracnoide. E essas células vão fazer o tumor crescer. E é um tipo de câncer esse tumor ou não? Ele é uma neoplasia. Apesar de ser uma neoplasia, uma neoplasia benigna. Então se você remove ele completamente, ele está curado, tá? O paciente está curado quando a remoção é total. Porém, certos locais do cérebro, há uma dificuldade na remoção completa desse tumor. Então você precisa de tratamentos auxiliares, como a radioterapia, por exemplo. E quais são os sintomas desse tumor? Esse tumor, no geral, aparece para o paciente como dor de cabeça, crises convulsivas o paciente pode apresentar, muito como alteração visual, visão dupla, tá? Ou perda de campos visuais também, são os sintomas mais comuns. Doutor, quais são os fatores de risco? Então, entre os fatores de risco, saíram artigos em 2016, mostrando que a gordura abdominal pode ser um fator de risco, tá? Radiação ionizante também é outro fator de risco. São os dois principais. Além das síndromes genéticas, por exemplo, a neurofibromatose. Ela pode fazer o paciente ter uma tendência a apresentar o maior número desses casos. E isso é hereditário? Isso é hereditário. A neurofibromatose, por exemplo, é hereditária. E quais são os tratamentos depois de detectado esse tumor? O tratamento preferencial é a ressecção cirúrgica do tumor. Quando ele é completamente ressecado, a chance dele voltar, dele se refazer, é muito difícil dele se refazer. Porém, quando você tem uma sobra desse tumor, locais difíceis de chegar, de acessar cirurgicamente, há uma tendência dele crescer novamente. Depende muito do grau do tumor também. Existem três graus desse tumor, Bárbara. O grau 1, se você remove completamente, ele não vai voltar. Muito raro. O grau 2 e grau 3, por vezes, vão precisar de tratamentos complementares, como a radioterapia. E eles têm uma chance maior de apresentar uma recorrência do tumor. Após feita essa cirurgia, esses tratamentos, a cada quanto tempo o paciente tem que voltar ao consultório do neurocirurgião, doutor? Aí depende muito do grau, tá? Em geral, quando você tem um tumor, um meningioma de grau 1, que foi completamente ressecado, nós acompanhamos com uma ressonância do cérebro de 6 em 6 meses. Os graus 2 e grau 3, nós preferimos fazer as ressonâncias num período um pouco mais curto de tempo. E também depende se houve alguma sobra ou não do tumor que não foi ressecado, que não foi possível se ressecar. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Se você busca empreender, mas não sabe por onde começar, assista esse vídeo e conheça a nanofranquia Armazém dos Presentes. Olá, eu sou Bárbara Karan e eu vim te apresentar um modelo de negócio simples, promissor e muito lucrativo. O Armazém dos Presentes é uma nanofranquia voltada para você que quer trabalhar sem sair de casa. Com produtos que proporcionam altas porcentagens de lucratividade e com uma variedade de opções que te fazem vender bem o ano todo. Nosso catálogo conta com mais de 50 mil índices. São presentes criativos, de qualidade e com opções a partir de R$ 10. Você sabia que o pilar mais importante para que seu negócio dê certo é a taxa de lucratividade? Por isso, nossos produtos são de baixo custo para o revendedor e de alta lucratividade. Quer ver você mesmo? Para representar o Armazém dos Presentes, você não precisa ter loja física, não precisa pagar taxas mensais e nem porcentagem alguma. A partir de um pedido mínimo, você recebe os produtos na sua casa em até 10 dias úteis e já pode revender onde e como quiser. E seja presente nos melhores canais de marketplace, lojas virtuais, redes sociais, revendendo produtos de qualidade e de alta procura. O Armazém dos Presentes é um modelo de negócio feito para você, que precisa de retorno rápido e com baixo investimento. Entre em contato com a gente e comece a empreender hoje mesmo. É fácil, é seguro e é feito para você. Hoje o programa veio até o consultório do nutrólogo, o doutor Júlio Palazzo, esclarecer algumas dúvidas sobre síndrome do pânico. Doutor, o que é a síndrome do pânico? Olha, o síndrome do pânico é caracterizado por um conjunto de sintomas e até sinais que as pessoas começam a apresentar após o estresse. Ela pode se apresentar com uma sensação de insegurança profunda, uma sensação de medo, acompanhado de taquicardia, que é um sinal muito importante, sudorese nas mãos. Às vezes ela pode vir até com uma crise de ansiedade aguda, sem uma explicação lógica para o processo, digamos assim. A pessoa aparentemente começa a sentir e em seguida ela já sente uma sensação de medo, um pavor extremo, né? Então, como você vai definir o pânico? Define-se como sendo uma alteração hormonal que acontece no seu organismo, que pode ser nessas características provocada por uma alteração numa glândula chamada suprarenal. Quais são as outras causas da síndrome do pânico? As causas podem ser variadas, mas nós sabemos na medicina que, por exemplo, quando se fala do pânico, em alguns casos a hipoglicemia é uma causa muito importante. Porque o que é uma hipoglicemia? É uma queda da taxa de glicose no sangue que pode ocorrer após a ingesta alimentar. Se comeu e mesmo assim, ao invés de subir a glicose, ocorre uma liberação excessiva de insulina e cai a taxa de açúcar no sangue. Essa queda da taxa de açúcar no sangue pode desencadear a síndrome do pânico. É muito comum acontecer isso. Quais são os outros sintomas que a pessoa pode perceber que ela está com a síndrome do pânico? Olha, nós temos que imaginar assim, que os sintomas são gradativos, eles vão acontecendo com as pessoas de uma forma assim, não é, como posso te dizer, que vai pegando vulto a doença, né? Começa com uma ansiedade, no começo do quadro, né? Começa ansiedade, angústia, um ataque cardíaco, suor nas mãos, pés e mãos frios, formigamento nas extremidades, formigos lábios, tremores, altera o ritmo intestinal, solta o intestino, altera o humor, né? Começa a picar o sono à noite, acordar umas 4 da manhã e não conseguir mais dormir, né? Isso começa a ser alguns dos sintomas iniciais, né? E conforme os sintomas vão exacerbando, que a pessoa vai começar a ter outra característica, às vezes alguns desencadeantes, como a própria hipoglicemia, que eu acabei de dizer, ele torna-se mais evidente com gatilhos, onde acontece uma situação onde a pessoa começa, ela se sente refém dela mesma. Tem algum exame que pode ser diagnosticado a síndrome do pânico? É, o que eu procuro fazer na nutrologia, eu chamo de medicina de precisão. Não é que eu chamo, é um evento americano mesmo, chama medicina de precisão. O que é isso? Exame, tratamento, exame comparando. Por exemplo, quando você fala do pânico, nós pensamos na glândula suprarenal, que é uma glândula pequenininha e fica em cima dos rins. Ela produz a adrenalina, a noradrenalina e a dopamina, chamada de catecolaminas. Que bicho é esse? A adrenalina é aquele hormônio do estresse, que causa sintomas de ansiedade, assim por diante, como eu acabei de descrever. Mas a noradrenalina já evita depressão, ela também regula o sono, evita isolamento social. A dopamina já é o hormônio da motivação. As pessoas, quando tem falta da dopamina, perde a motivação, começa as coisas e não acaba, que é a procrastinação, perde o prazer, baixa da libido, dificuldade de concentração e atenção. Isso aí é a dopamina. Então, a suprarenal, que é essa glândula, ela é comandada por um mineral chamado lítio. Se você tiver, de repente, a falta do lítio, você começa a ter uma descarga de adrenalina, começa a ter uma queda da noradrenalina e queda da dopamina e a pessoa começa esses sintomas. Então, você imagina aqui, como você vai diagnosticar? Dosando esses hormônios pelo sangue. Adrenalina, noradrenalina, dopamina, o lítio, você consegue dosar isso através de exames bioquímicos. Mas existe um outro hormônio muito importante que intervém nesse sistema todo. Chama-se serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que pensava-se até então que era produzido só no cérebro. Em negativo. Ele é produzido 95% no intestino. E na revista Nature, do ano passado, de setembro do ano passado, conseguiu demonstrar a relação da serotonina produzida no pâncreas. Isso foi uma mudança do médico de entender como que funciona o perfil da serotonina para os tratamentos médicos. Que a serotonina é relacionada à depressão, todo mundo já sabe. Quem toma um antidepressivo, se lê na brula dele, vai estar dizendo que ele vai ajudar na recaptação de serotonina. Só que ela intervém também na suprarenal. Ela intervém nessa glândula que produz a adrenalina, a noradrenalina e a dopamina. Então, existe uma correlação direta da depressão, o pânico, mas por essa intervenção da serotonina na suprarenal. É importante porque serotonina também é dosada pelo sangue. Você consegue fazer essa dosagem, você consegue mensurar, né? E respondendo a sua pergunta, como se faz para diagnosticar? Exames. Porque você tendo o exame na mão, eu vou saber se eu vou poder utilizar um remédio que vai intervir na serotonina ou que ele vai intervir na adrenalina, na noradrenalina ou na dopamina. Então, você vai conseguir identificar essas duas situações de uma forma muito precisa, né? Que é através de um exame do teu sangue. E qual que é o tratamento ideal para a pessoa que é diagnosticada com síndrome do pânico? O tratamento, ele vai depender exclusivamente de você iniciar esse perfil bioquímico. Porque a partir do momento que você tem um perfil bioquímico alterado, você vai buscar o tratamento naquele hormônio. Por exemplo, a serotonina. Se ela estiver alterada, o que nós vamos fazer? Nós vamos... Deu baixo. Eu vou utilizar o aminoácido, que é o precursor desse hormônio. Então, eu vou aumentar a produção da serotonina para que aí a medicação antidepressiva, se for o caso, tenha o efeito. Entendeu? O que o antidepressivo faz? Isso faz as chamadas recapitações desses hormônios. Por exemplo, a recapitação de serotonina. Ela vai pegar a sobra dessa serotonina, pegar essa disponibilidade de sobra da produção de serotonina, para tirar essa pessoa do ato depressivo ou do pânico. Se não tiver serotonina, ele não vai funcionar. Então, você aumenta a disponibilidade, aumentando a produção dessa serotonina para que essa medicação tenha um efeito mais pontual. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. E qualquer dúvida, pode entrar em contato. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, o câncer de bexiga é o segundo mais recorrente e sua incidência aumenta progressivamente de acordo com a idade e o fator do tabagismo. Bom, ao meu lado, o urologista, doutor Gilfredo Canuto. E hoje nós vamos falar sobre câncer de bexiga. Doutor, o que é o câncer de bexiga? O câncer de bexiga, ele é um tipo de tumor que aparece nas camadas mais internas da bexiga. E dessa forma, ele cresce nessa região e pode provocar aí uma série de alterações no organismo do paciente que acaba culminando com muito sangue na urina e acaba se espalhando também para outros órgãos. Doutor, qual que é a função principal da bexiga? Muita gente sabe o que é, mas qual que é a função predominante dela? A bexiga é o nosso órgão que acumula e armazena a urina para que nós só a desprezamos na hora correta. Sim. Certo? Então, essa é a função primordial da bexiga. E quais são os fatores primordiais para desenvolvimento do câncer de bexiga? O principal deles é a exposição ao tabagismo, ao cigarro. O paciente que fuma, ele tem um risco muito aumentado de ter o câncer de bexiga. Inclusive, existe uma relação maior do cigarro com o câncer de bexiga do que com o câncer de pulmão, por exemplo. Mais ainda? Mais ainda. Então, o cigarro é o principal vilão. Existem outros. Por exemplo, os homens, eles têm três vezes mais câncer de bexiga que as mulheres. Olha. E a exposição a alguns agentes químicos, a presença de pedra na bexiga, cálculos vesicais, também é um fator de risco importante. A própria história pessoal também, de já ter tido algum tumor antes da bexiga, são fatores importantes. E quais são os principais sintomas, doutor? O grande sintoma é a presença de sangue na urina. A urina avermelhada não é normal. Então, tem que ficar muito claro. Não significa que necessariamente é um câncer de bexiga, mas pode ser. Sobretudo em pessoas mais velhas. Chama muita atenção para o câncer de bexiga que o paciente não sente dor nenhuma. O paciente apresenta a urina avermelhada, mas não apresenta dor. Diferente do paciente, por exemplo, que tem pedra, tem cálculos... Ele já sente essa dor, que incomoda. Para eliminar o cálculo e também pode apresentar o sangramento. Então, o principal sintoma é o sangue na urina, a urina avermelhada. E quais são os exames que detectam esse câncer na bexiga? Nós fazemos uma endoscopia da bexiga. Entramos com uma câmera ali pelo canal urinário. Sim. E é um exame muito bem tolerado. E por ali a gente consegue visualizar todas as camadas, toda aquela superfície interna da bexiga e realizar biópsias se for necessário. Se for detectado ali alguma alteração na parede da bexiga, a gente já vai e realiza a biópsia. E o ultrassom também, como um screening, é uma ferramenta muito boa para tentar detectar de forma não invasiva. Sim. Então, às vezes o ultrassom já mostra que tem um pólipo ali na bexiga e a gente faz o exame endoscópico para retirar um fragmento pequeno. E doutor, depois de detectado o câncer na bexiga, quais são os tratamentos? É. O principal tratamento é o tratamento cirúrgico. E o que tem que ficar bem claro? Não necessariamente, inclusive na maioria dos casos, a gente não retira a bexiga. Sim. Quando nós conseguimos fazer um diagnóstico precoce, nós conseguimos realizar a cirurgia por via endoscópica. A gente entra, vai pela uretra com um aparelho e raspa o tumor. Menos incisiva. É isso. O paciente consegue preservar a bexiga dessa forma. Agora, para tumores mais avançados, mais invasivos, aí nós precisamos realmente retirar a bexiga e a gente faz uma derivação urinária. Ou a gente confecciona uma nova bexiga usando o segmento de intestino. Ou nós conectamos os uretérios, que são os canais que levam a urina do rim para a bexiga, em um segmento de alça intestinal e a pessoa fica com uma bolsinha. Uma urostomia, no caso. E depois de feita essa cirurgia, a cada quanto tempo a pessoa tem que procurar um urologista? É. Esses pacientes nós acompanhamos a cada três meses depois da cirurgia. Isso é praticamente contínuo. A gente não libera esse paciente. Sim. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor.